Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, estamos começando mais um TPM Com muito prazer, eu e Zezé Nagem Recebemos hoje aqui, mais uma vez Doutora Luciana Sensini Que vai contar pra gente Quais são os tratamentos mais procurados Agora que está chegando o verão E a gente já sabe que tecnologia É o que não falta na fisioforma Tudo bem, Lu? Tudo bom, Ciane? Oi, Zezé! Oi, Zezé! Tudo bem? Tudo bem! Olha, os tratamentos mais procurados Agora no verão, sem dúvida nenhuma É celulite pra mulher e gordura localizada pros homens É, a gente sabe também que tem um grande problema aí Com os pelos, né? Porque verão, todo mundo quer colocar Blusa sem manga, mini saia, soltinho Vai pra praia, tem gente que tem problema Que encrava pelo e tudo mais Então, depilação também é muito procurada, né? Ai, é super procurada Porque aí o pessoal quer chegar no final de ano Já, pelo menos com os pelos amenizados Ou livre deles mesmo, né? Então aí, o pessoal procura mesmo Ô, Luciana, eu acho que também todo mundo Tá querendo, tá curioso Tanto que o Luciano falamos aqui, né? Pra saber, vai aí pra você a resposta Qual é a área mais indicada pra luz pulsada? A luz intensa pulsada? A aplicação, a luz intensa pulsada Não, a luz intensa pulsada Ela é um equipamento muito moderno Ele é multifuncional Eu já trabalho com laser já há 10 anos Então eu já tive o privilégio de participar do crescimento Das modificações que foram feitas nesse segmento de laser, de luz intensa pulsada A vantagem da luz intensa pulsada é que o equipamento multifuncional tem várias lâmpadas Com finalidades diferentes Então você, com o equipamento, você consegue tratar da pele Tratar de manchas, acne Consegue, tem uma lâmpada especial pra depilação, pra estrias Então você consegue fazer todo um tratamento Um pool de tratamentos de fotorrejuvenescimento, de depilação E pode ser feito em qualquer parte do corpo E outra pergunta Qualquer parte Que todo mundo fica me perguntando Daí vai a resposta, gente Dói? Eu acho que não dói Mas vamos ver ela falando Não dói Aí eu já fiz Não dói Dói? Não Tanto é que eu já fiz várias sessões de luz intensa pulsada Mas eu fiz a depilação É, não dói, sabe por quê? Porque à medida que o tempo vai passando A tecnologia vai evoluindo e tudo vai melhorando, né gente? Ainda bem Graças a Deus Até a gente melhora Tudo evolui A minha esperança Que eu falo pra ela, né Ciana? Que ela ainda vai trazer Porque ela sempre como é a expert A top em estética Num pote espacial corporal Eu acho que vidal Da vida inteira Daqui um dia ela vai trazer pra gente Uma máquina Que a gente entra aqui Sai lá Bebezinho Sendo o útero da mãe Ai que delícia É o sonho de consumo de todo mundo Nem fala E é verdade mesmo Mas essa A depilação Na verdade As pessoas que estão acostumadas A fazer a depilação Com a cera Ela consegue fazer a depilação Super tranquilo Progressiva e definitiva Numa boa, né? Numa boa Ele Pra essas pessoas que tem um parâmetro, né? De arrancar o pelo com a cera Com a cera Então tem todo um cuidado com isso também É legal a gente falar Qualquer pessoa também pode fazer A pele negra A branquinha, clarinha Pé de mancha Tem muita gente Que ainda utiliza Os métodos Os lasers mais antigos Então criou-se esse mito Que depilação Com o laser Dói demais Que mancha Que isso Que aquilo não Isso é Isso acontecia no passado Agora já com essa nova tecnologia Da luz intensa pulsada Você consegue Fazer o resultado Consegue fazer com que a pessoa Alcance o objetivo Sem danificar a pele Ô Luciana Outra perguntinha também Que sempre rola Entre a gente Pra fazer a depilação definitiva Não é uma vez só Que se consegue, gente Porque depende muito Do tipo do pelo Da grossura Depende de alguns fatores hormonais Da pessoa Genéticos também Raciais Porque, claro Que nós temos uma quantidade De folículos no corpo Alguns deles estão estimulados Que são os que nós observamos Certo Então a gente Quando nós fazemos a sessão Nós fazemos uma programação A pessoa faz De três a oito aplicações Se ela possui alterações hormonais Aí requer um pouco mais de sessões Porque esses folículos Que estão inativos Eles serão estimulados Ao longo do tratamento Um erro que acontece Que as pessoas acham Também Que você mata o pelo Aí você fez três sessões Ficou sem pelo Dali um ano tem pelo de novo Não é que tem pelo de novo É que aqueles folículos Que estavam inativos Que não foram mortos Eles foram estimulados Entendi Ah, então é bom A gente deixar bem claro isso É verdade A gente vai fazer o seguinte A gente vai para um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho A gente está de volta Porque tem muita novidade Ainda para falar Pena que um programa Não vai dar Mas a gente traz A doutora Luciana De novo no TPM Mas já já Tem mais novidades aqui Não saia daí Você quer comprar um carro? Então Venha para a modernidade Antes de fechar negócio Pesquise no Clicou Vendeu No Clicou Vendeu Você vê várias fotos Do veículo que procura Vê a loja onde ele se encontra Condições de pagamento Tudo isso sem sair de casa E sem pagar nada Você ainda pode organizar O resultado Por ordem crescente de preço Ao invés de ficar rodando De garagem em garagem Faça primeiro a sua pesquisa No Clicou Vendeu www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital A Vivenda do Brasil Buscou na natureza O que há de melhor Para produzir novidades Em cosméticos terapêuticos Uma linha desenvolvida Para proporcionar resultados Logo na primeira aplicação Todos os produtos Da Vivenda do Brasil Obedecem a rigorosos Padrões de qualidade Use e comprove Você verá que a sua saúde interior Se revela em uma pele mais bonita Vivenda do Brasil Cosméticos inteligentes Para mulheres inteligentes Com o foco na inovação E na satisfação dos clientes O Grupo Gráfico São Francisco Investe em talento Tecnologia E matéria-prima de qualidade As duas rotativas Heidelberg Aseguram o salto de qualidade Capacidade produtiva E a quinta cor Como diferencial Tudo isto conduz a empresa A excelência de resultados A preços competitivos Grupo Gráfico São Francisco Tecnologia Agilidade E comprometimento Com inovação O verão vai chegar E você? Está de bem com o seu corpo? Saiba que a Fisoforma Oferece a você Excelentes tratamentos Como gordura localizada Onde você perde centímetros Já na primeira sessão E depilação progressiva definitiva Para ficar livre dos pelos Eu sempre depilei Com cera e tal E eu queria parar Aí eu vim e fiz Para ficar livre mesmo Venha a Fisoforma E seja o centro das atenções Eu sou ligar Agendar a sua avaliação E curtir o verão Do início ao fim E aí E aí E aí Obrigado.